De volta com o Bande Cidade, a gente reestabeleceu o contato então com o advogado especialista em crimes virtuais, Jonatas Lucena, que está conectado via Skype com a gente. Vamos ver se agora a internet vai ajudar e a gente vai falar sobre a importância das pessoas ficarem atentas nessa época aí de vulnerabilidade por conta aí da pandemia do coronavírus aos crimes cibernéticos. Eu tinha feito a pergunta para o senhor, qual é o tipo de crime que pode, qual é o tipo de golpe mais comum nessa época aí que a gente está vivendo, já que esses golpistas eles podem se apresentar aí de várias maneiras, então as pessoas precisam ficar atentas, né? É verdade. Normalmente nessa época de pandemia, o que os criminosos tendem a fazer? Eles tendem a mandar um link para você te oferecendo alguma coisa de facilidade. Por exemplo, um álcool em gel gratuito, um álcool em gel mais barato, luvas, máscaras mais barato. Clique aqui para você concorrer, ou clique aqui para você ganhar, ou clique aqui para você obter um preço menor. É dessa forma que os criminosos agem. Ou seja, aquelas mensagens que a gente recebe geralmente aí pelos grupos de WhatsApp, que costumam até ser compartilhadas com muita facilidade, é bom ficar atento, não abrir link nenhum, então sempre desconfiar de propagandas muito facilitadoras, né? Sim, sim, sempre desconfiar. E outra coisa, se porventura a pessoa tiver desavisado e clicar, e estiver desconfiado, porque veja, quando você clica, é instalado um programa espião na sua máquina ou no seu smartphone. Então, se você desconfiar, troque todas as senhas, urgente, formate o equipamento, restaure as configurações de fábrica, porque o dano pode ser muito grande. Ainda mais se você estiver utilizando a sua máquina pessoal, o seu smartphone pessoal, também para o trabalho, porque informações da empresa podem vazar. É, e é um período agora em que muita gente está trabalhando em casa, né? O home office. Então, o ideal é, na hora do trabalho, fazer, usar, qual a recomendação que o senhor dá com relação ao acesso da internet para quem está manipulando dados da empresa em casa, por exemplo? O importante é não utilizar a sua máquina também para trabalho, não os seus smartphones, a não ser que seja uma emergência. Mas o aconselhável é que você leve a máquina do trabalho. Por quê? É porque nós estamos falando de conteúdos que podem ir para a nuvem. E aí você imagine um conteúdo da empresa indo para a sua nuvem, porque você está utilizando o seu equipamento. Então, uma dica é não utilizar o mesmo equipamento pessoal e o profissional. E, doutor, nesse período de comércio fechado, a gente percebe aí um aumento das vendas online. Na hora de acessar esses sites de compra aí, é preciso também tomar cuidados, porque podem ter sites que não são reais? Sim, é muito comum você receber em seu computador uma propaganda de um grande magazine. Ao clicar, você é redirecionado para um site planado, idêntico a desse grande magazine. Quando você efetua a compra, faz o pagamento do boleto ou do cartão de crédito, infelizmente você não vai receber o produto. Então, o importante é não clicar em link algum para fazer compra. O importante é você ir direto e digitar www e o endereço da loja que você quer efetuar a compra. Dessa forma, o risco é praticamente zero. Se clicar em link que você será redirecionado para o site do grande magazine, é muito provável que você caia em um golpe. Mas quando você faz uma busca nos sites de compra, aparece ali uma variedade de sites. Como saber qual site realmente vai fazer uma transação segura? Tem alguma dica? Sim, a dica é antes de você clicar, você passar o mouse em cima do link, em cima da URL. Quando você passar o mouse, na frente vai aparecer o endereço, www e o endereço da loja. Se aparecer um endereço estranho e associado ao endereço da loja, esse link é falso. Esse link não é verdadeiro, não deve clicar. Mas quando você faz a busca, realmente é difícil ali você identificar de pronto. Uma forma de identificar é passando o mouse em cima. E é sempre bom a gente também reforçar a questão das fake news, né? Que a gente percebe aí que os grupos de WhatsApp continuam bombando com mensagens muito parecidas. Às vezes vem com arte, como se fossem mensagens oficiais do governo do estado, do governo federal, que também podem aí resultar num problema. Porque aí você entra nessa questão de de repente clicar, tem algum link ali. Às vezes também vem informações de banco, né? Banco também é muito... tem que tomar muito cuidado, porque geralmente os bancos não mandam informações por e-mail, por WhatsApp. Não, não mandam, é verdade. Bancos, descontos, desconto em restaurante. Agora está vindo também muita tentativa de golpe relacionado à compra de comida através do smartphone, através do telefone. Então clica aqui que você vai ganhar um cupom para você comprar um alimento nesse ou naquele revendedor. Estão mandando demais, eu já recebi, inclusive. E uma outra dica, um outro golpe também, que ele continua agora mais ainda, mais forte ainda, é o golpe da clonagem do WhatsApp. Então se você receber a ligação de qualquer pessoa falando, olha, você vai ganhar algo, vai ganhar isso ou aquilo, basta você me repassar esse código numérico que você recebeu pelo SMS no seu celular. Não repasse. Essa época, esse golpe voltou à tona. Ele já estava com muita ênfase no Brasil, agora voltou à tona para clonarem o seu WhatsApp. E muita atenção também àqueles pedidos suspeitos de ajuda de pessoas conhecidas pedindo dinheiro emprestado pelo WhatsApp. Agora com essa questão dessa crise que a gente está vivendo, de muita gente aí não conseguindo trabalhar, então sem renda, então de repente pode ter os espertinhos que se aproveitam disso. Então, recebeu uma mensagem de um amigo que suspeitou, achou estranha aquela mensagem, primeiro entrar em contato, né, antes de sair querendo ajudar. É, tem uma solução muito rápida e eficaz. Basta você fazer o seguinte, ok, eu vou te emprestar o dinheiro sim, me mande um áudio confirmando que é você. Mas a questão do áudio é complicado também, né, doutor? Porque essa semana, inclusive, muita gente caiu aí numa fake news do ministro da saúde, de um áudio que ele teria mandado falando, dando uma situação assim de alívio. Ah, se a gente ficar em casa só mais essa semana, a gente vai segurar, vai fazer com que segure aí a curva, né, da pandemia. E na verdade não era um ministro. A voz era muito parecida, mas não era. Então, muito cuidado com esses áudios que pingam nos grupos, né? É, é verdade. É que normalmente esse golpe, quando pede dinheiro, o áudio, o golpe é um falso amigo, né? O criminoso se passando por um colega do WhatsApp, um amigo do WhatsApp. Então, quando você manda, pede o áudio, você desmascara o bandido. Tá certo, então. Bom, eu gostaria muito de agradecer a participação do senhor aqui no Banho de Cidade, doutor Jônatas Lucena, que é advogado especialista em crimes virtuais. Boa noite para o senhor, obrigada pela participação. Boa noite, eu que agradeço, estou sempre à disposição. Forte abraço. Tá certo. E apesar da quarentena, os caminhoneiros continuam rodando para garantir o abastecimento das cidades. Mas, seguir com essa rotina não tem sido fácil, já que muitos postos de beira de estrada estão fechados devido à recomendação das autoridades de saúde. Em Pindamonhangaba, um grupo de voluntários decidiu se unir para garantir pelo menos o almoço de muitos desses motoristas. Já são 20 anos de estrada, mas nos últimos dias, a rotina da Estela tem sido bem diferente. Em tempos de pandemia, a caminhoneira, que saiu de Jacareí com destino a Juiz de Fora, em Minas Gerais, tem enfrentado dificuldades por onde passa. Por conta da quarentena, muitos estabelecimentos de beira de estrada abaixaram as portas. E desde então, as refeições da Estela têm acontecido nessa cozinha improvisada. Em dias normais, a gente pega, senta no restaurante, assiste uma TV, e é self-service, você vai lá e pega a quantia e o que você quer comer. Então, é diferente e é melhor, mas a gente se adapta, né? Antes de seguir viagem, ela tirou algumas dúvidas sobre o coronavírus neste posto médico, montado em Roseira, e aproveitou para fazer um check-up na saúde. Até porque precisa estar com tudo em dia para aguentar a rotina pesada de trabalho. A gente não pode parar, certo? E a gente conta com a colaboração da empresa, que nos ajuda, álcool em gel, pessoas dando palestras, nos ensinando como prevenir esse vírus. E está dando certo. Além do perigo de acidentes na estrada, os caminhoneiros estão entre os profissionais vulneráveis ao contágio do novo coronavírus. E por isso, esse médico faz um alerta quanto aos cuidados que devem ser tomados. Como a categoria tem certas atividades que nós sabemos, a gente orienta exatamente com relação a isso. A como se conduzir dentro da cabine, a como se conduzir quando for fazer a carga, quando for pegar nota da carga, quando for parar em postos para se alimentarem, em relação a tudo e qualquer outra dúvida além disso. Recomendações que o Maxwell está seguindo à risca. O caminhoneiro saiu de Louveira, no interior paulista, com destino a Curitiba. Um percurso de 1.500 quilômetros. Toda parada tem que descer do caminhão, lavar bem as mãos, passar o alquim. Se for no restaurantezinho lá, tem que se prevenir porque está feia a coisa. E quem sente na pele os desafios da profissão, nessas horas também se rende à generosidade. Em Pindamonhangaba, no distrito de Moreira César, um grupo de voluntários está distribuindo marmitas para caminhoneiros de graça. A ideia partiu do Júnior e do Joel Mir, que também são caminhoneiros. Tem restaurante aberto, tem restaurante aqui que cobra 20 reais, um marmita, um almoço, entendeu? De 20 a 25. De 20, isso. Aí a ideia nossa foi o que que é? Colaborar, entregar para o cara de coração, com amor, porque é o seguinte, o cara que comer essa marmita hoje, se ele ver um cara passando fome amanhã, ele ajuda. São servidas 100 refeições por dia e tudo feito com doações. Temos um grupo da cidade com a ajuda de alguns colaboradores, estamos confeccionando as marmitas e fazendo essa distribuição para eles aí. E amanhã nós vamos distribuir um kit de higiene também para os caminhoneiros. O Adelson, que segue para o Espírito Santo, hoje conseguiu garantir o almoço. O pessoal está evitando o contato da gente, né? Não dá para parar de trabalhar. Não dá para parar de trabalhar, entendeu? E aí quando pega uma ajuda dessa na beira da estrada? É, maravilha, né? Maravilha. Que bela iniciativa, né? E a gente ia mostrar aí um outro exemplo, uma outra história bonita lá de Tremembé, mas você acompanha ela então nas duas edições amanhã do Bande Cidade, que mostra aí um fisioterapeuta que ajudou a vender as hortaliças de um aposentado que não estava conseguindo escoar a produção. O Bande Cidade fica por aqui. A seguir você acompanha a cobertura completa sobre a pandemia do coronavírus em todo o país no Jornal da Bande. Outras notícias da região amanhã bem cedo, no Bora São Paulo, a partir das seis e meia da manhã. Boa noite para você e não se esqueça de seguir as recomendações das autoridades de saúde. Fique em casa, vamos nos prevenir da Covid-19. Boa noite. Boa noite.